Aqui na região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, o normal nesse período do ano é sempre o calor extremo. Por isso, vão aqui algumas dicas de maquiagem, mesmo em dias de grande transpiração. Muitas mulheres gostam de andar lindas e maquiadas, mas com esse calor de Cuiabá, as coisas complicam um pouco. O que a gente escuta muito aqui é as clientes reclamando que os lábios estão ressecados, que fica difícil usar aqueles batons mate, ou mesmo a pele começou a descamar um pouquinho, o que ela pode fazer. E a gente sempre faz um direcionamento aqui dentro da loja. Porém, para tudo, nós damos um jeito, principalmente quando se fala em beleza. Por isso, algumas dicas são essenciais para usar a maquiagem de forma correta e não derreter nesse calorão. Nesse tempo que está muito seco e tal, as bases mate vão ficar um pouquinho de lado para dar espaço para as bases mais hidratantes. E uma dica bem legal, principalmente aqui para Cuiabá, são as bases que têm proteção solar. Tudo que tem protetor solar é um pouco mais hidratante. Então, aproveitem para investir nessas bases em BB Creams, que além de proteger contra o sol, vão dar uma hidratada na pele também. Outra boa opção é realçar a cor das sobrancelhas e isso está liberado para usar e abusar. E é claro, faz muito bem para dar uma corzinha a mais ao rosto. Para dizer a verdade, com as temperaturas tão altas, não dá nem vontade de se maquiar, não é mesmo? Mas não vamos deixar os produtos de beleza de fora, porque dá sim. É só cuidar principalmente da hidratação da pele. Nesse momento, o que a gente precisa é de uma pele mais hidratada, de uma pele com viço, ou seja, uma pele com aspecto natural. Então, vamos deixar de lado um pouquinho aquelas bases mais mate, procurar bases de efeito mais natural, que tenham um quesito mais hidratante.